Vem cá comigo, vamos conversar agora com o Campo Grande, porque hoje é dia de votação, hoje é dia de eleição, tá? Tá acontecendo então a escolha do presidente da OAB, Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, tá tendo também votação pra sessão aqui de Três Lagoas, né, subsessão aqui de Três Lagoas, e também em Campo Grande, na capital, o movimento hoje pela manhã foi grande, nossa querida Lorraine, bom dia! Oi, Rude, bom dia pra você, também a todos e todas que nos acompanham, foi bastante grande o movimento sim, em relação a essa eleição da OAB de Mato Grosso do Sul, a eleição segue movimentada na capital, cerca de seis mil advogados ainda devem participar do pleito até às cinco horas da tarde de hoje, de acordo com a presidente da comissão eleitoral, a Cláudia Paniago, o processo ocorre tranquilamente na entidade, houve toda uma organização ali das sessões e também de fiscalização, a Cláudia Paniago lembrou que em anos anteriores foram aí cerca de cinco mil advogados votantes, até o fim do dia então esse movimento ainda deve crescer, ela também lembrou que a Ordem dos Advogados do Brasil fez uma reunião com as chapas para definir regras que valem para o dia da eleição, como por exemplo, pedir votos que é proibido e três fiscais atuam em cada sessão, nós temos aí imagens feitas pela nossa equipe de reportagem lá na sede da OAB, as sessões bem divididas aí para que os advogados possam então votar e escolher o futuro presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Mato Grosso do Sul. Agora com relação ao resultado, é previsto aí que a apuração comece somente após as oito horas da noite, assim que todas as sub-sessões estiverem fechadas, as sessões fecham às cinco horas da tarde, depois desse horário não é mais possível votar. Concorrem à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Mato Grosso do Sul, os candidatos Bito Pereira pela chapa mais OAB, Raquel Magrini da chapa Um Novo Tempo para Mato Grosso do Sul, esse que a gente vê é o Bito Pereira, agora Gisele Marques que é da chapa OAB 4.0, mudança de verdade e aí essa que aparece agora é Raquel Magrini que concorre aí pela chapa Um Novo Tempo para a OAB de Mato Grosso do Sul. A gente também lembra que aqui na CBN Campo Grande nós tivemos aí uma rodada de entrevistas com cada candidato, cada semana tivemos aí um entrevistado na bancada da CBN Campo Grande e depois na semana passada nós encerramos aí essa rodada com um grande debate que reuniu os três candidatos, colocou todos na mesa ali para mostrar as propostas e também cada um aí dizer aí o que pretende para as eleições para o cargo de presidência da OAB de Mato Grosso do Sul que é uma entidade representativa no estado todo, viu Rude? Bom, e por saber da importância da entidade da OAB é que o Grupo Recente de Comunicação está fazendo essa cobertura, acredito até eu que com certa exclusividade quem está dando holofote para essa importante eleição, afinal de contas a gente sabe do que da representatividade que tem a OAB em toda a nossa sociedade. Lorraine, muito obrigado pelas suas informações, tá bom? Um forte abraço, como sempre, tamo junto. Tamo junto, até semana que vem. Até, bom descanso, bom final de semana.